Estamos aqui, comunidade de Cruzada do Sul, na Rua General Osório, ao lado do NSS e do antigo plantão. Aqui está ocorrendo a construção do novo CAPES, um investimento de mais de um milhão de reais e que vai proporcionar um local para os profissionais que trabalham e para que as pessoas sejam melhor acolhidas. Ela será o centro de referência da saúde mental do município. E esta obra será concluída até o final do ano. E assim vamos, dia a dia, semana a semana, mês a mês, trabalhando por Cruzada Melhor. Fraterno abraço a todos e fiquem com Deus!